Salve amigos do canal Oluan, tudo bem com vocês? Estamos aqui na expansão Rally Adventure do Forza Horizon 5 para poder falar um pouco sobre o Jeep Renegade raiz sim, o CJ5 lá da década de 70 que tinha um motorzão V8 de 153 cv e 33 kg de torque era uma evolução natural do Jeep Willys só que feito para o público civil um embrião do que viria a se tornar na década de 80 o Jeep Wrangler ou seja, aqui nós temos tecnologia militar só que feito com um pouquinho mais de esmero, de luxo de acabamento para poder circular para o público civil que precisava de um carro 4x4 insano e no vídeo de hoje vamos levar essa máquina para dar um rolê por este mapa desta nova expansão e conferir todos os detalhes da dinâmica desse modelo então, bora lá! Diferente do Jeep Renegade que nós temos atualmente esse Jeep aqui era 100% raiz com motor V8 um câmbio manual tração 4x4 e ele não tem cabine, né? ele é um carro conversível realmente bem interessante aqui no Brasil nós tivemos um modelo, uma variante deste carro que foi o Jeep Willys comercializado aqui na década de 60 e 70 só que ele tinha capota removível que você podia comprar como acessório e era um carro muito valente alguns deles circulam em cidades do interior até hoje então é isso que eu acho bacana desses carros é a competência, a qualidade a simplicidade mecânica de certa forma é um carro que não tem muito auxílio de eletrônica, de tração, estabilidade mas por conta disso acaba sendo um carro de manutenção extremamente simples e barata eu acho que nesse quesito esse carro cumpriu muito bem o seu papel agora falando de mapa dessa expansão Rally Adventure eu só senti falta de um atoleiro 4x4 como tinha lá no mapa base do Forza Horizon 4 tinha um lamaçal que a gente podia testar os carros inclusive no barranco eu já fiz um vídeo com esse Renegade lá no jogo vou estar deixando o link aqui em cima para vocês verem e a diferença é que aqui no Forza Horizon 5 nós temos um opcional que chegou nessa série que é dos pneus maiores então eu coloquei pneus assim o maior pneu que eu podia colocar em questão de altura porque realmente fazia falta um pneuzão nesse jipe eu acho que agora ele ficou com um visual bem mais imponente do que com os pneus originais que eram aqueles pneus mais finos agora isso prejudica um pouco a estabilidade nas curvas parece que o carro vai capotar principalmente em alta velocidade não espere muito desempenho disso aqui isso aqui é um carro para você subir até parede e não ter problemas ali no meio do caminho só cuidado com a chuva também que você pode acabar se molhando é um carro conversível mas aqui no jogo está bem bacana a gameplay lembrando que ele está levemente modificado com um kit padaria básico que eu coloco em todos os carros e o resultado é esse e é por isso que eu decidi trazer esse vídeo para vocês aqui no canal galera vou finalizando o vídeo por aqui então muito obrigado a todos tudo de bom para vocês valeu falou